O assunto agora é um que a gente já falou até semana passada, mas a gente repercute novamente porque o tema de vídeo-opiniões, a possível retomada do horário de verão. O Ministério de Minas e Energia deve receber hoje um estudo encomendado ao operador nacional do sistema sobre a efetividade do horário de verão. A gente falou que ia acompanhar, então a última informação que a gente tem é essa, viu? Essa discussão foi retomada pelo governo federal por conta da seca extrema que o nosso país vive. A mudança no horário divide opiniões, como eu disse, e também entre especialistas, olha só. Ver a luz do dia no começo da noite é o que acontece quando temos o horário de verão. Nas ruas, a retomada da mudança de horário divide opiniões. Depende da situação, né? De cada pessoa, para uns é excelente e para outros nem tanto, né? Mas eu, na minha opinião, acho bom. Eu não gosto porque eu acho que não adianta nada esse horário de verão, para mim não funciona. Porque aí eu tenho que dormir cedo, o povo está acordado ainda e eu quero ir dormir. A Patrícia é comerciante e diz que, para ela, a retomada do horário de verão é uma boa. Eu acho que é muito bom, até porque a gente estende mais duas ou três horas, né? Então, para nós aumenta as vendas. Durante o horário de verão, o relógio avança uma hora em relação ao horário de Brasília. O governo federal instituiu a medida pela primeira vez em 1931, mas somente depois de 1985 tornou-se constante. Por 34 anos, o horário de verão foi utilizado no Brasil. E em 2019, o governo anterior decidiu pela revogação com a justificativa de baixa economia energética. Agora, por conta da seca extrema, o assunto voltou a ser discutido. O Ministério de Minas e Energia vê o horário de verão como uma alternativa para a manutenção do preço da energia elétrica. A matriz elétrica do nosso país é predominantemente hídrica, através da geração hidrelétrica. O fato é que, quando a gente tem períodos de seca e, obviamente, a redução dos níveis das barragens onde é gerada essa energia elétrica, a gente acaba tendo uma dificuldade e uma disponibilidade menor dessa fonte de energia, fazendo com que a gente fique dependente de energias que são mais caras. No caso, as termoelétricas, que queimam carvão mineral ou, de repente, algum outro combustível, como diesel e gás natural, para fazer geração de eletricidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o acionamento da bandeira vermelha Patamar 1 a partir desse mês. A nova bandeira gera uma cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh de consumo. Esse engenheiro eletricista acredita que a adoção do horário de verão pode ajudar na economia de energia. A gente também conta com, hoje, a possibilidade de geração de energia fotovoltaica e a geração de energia eólica, que cada vez mais tem aumentado percentualmente ali dentro da matriz elétrica do Brasil. O fato é que, com a queda da luminosidade do dia, o fotovoltaico deixa de gerar energia. E a eólica também tem uma tendência de gerar menos energia. O pico de produção da energia eólica é durante o dia e não durante a noite. Por isso, é provável que o horário de verão seja benéfico nesse aspecto, principalmente no momento que a gente está vivendo agora de seca. Esse doutor em planejamento energético defende que a retomada ou não do horário de verão tem que ser uma decisão técnica. E diz que outras medidas podem ser adotadas para economizar energia. Eu acho que é muito pouco que a gente consegue resolver com esse tipo de ação. Se o governo, ao invés disso, estimulasse a economia de energia, que as empresas instalassem equipamentos mais eficientes, que as pessoas utilizassem a energia de maneira mais moderada nas suas casas. Então, essa economia, se ela fosse estimulada, por exemplo, com desconto na fatura de energia, você teria um resultado melhor do que a adoção do horário de verão. O Ministério de Minas e Energia espera receber nesta segunda-feira um estudo conduzido pelo Operador Nacional do Sistema, órgão responsável pela coordenação e controle da geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. Em 2021, o ONS fez esse estudo para ver se retomava o horário de verão e eles não foram favoráveis. porque o que acontece? O Brasil tem um sistema interligado nacional de energia. Então, só tem um pedacinho lá em Roraima, que está faltando interligar. E para quem está no sul, estados de São Paulo para baixo, a gente tem, obviamente, pela latitude, uma incidência solar maior no verão. E o efeito de você adotar um horário diferenciado para as pessoas chegarem em casa, tem um efeito de economia. Mas quando olha o Brasil como um todo, a gente tem que avaliar se esse efeito vale a pena, todo o transtorno que é causado com a alteração dessa uma hora, adiantar essa uma hora do relógio de todo mundo aí. Aí, ouvimos opiniões diferentes, né? Tanto de especialistas quanto de pessoas nas ruas. resta a nós aqui, enquanto jornalismo, só continuar a acompanhar para trazer a você que nos assiste. Se vai ter ou não esse retorno do horário de verão, tá?